Roberto Martínez foi já apresentado como sucessor de Fernando Santos no comando da Seleção Portuguesa de Futebol. O espanhol de 49 anos assinou esta segunda-feira com a Federação por 3 anos e meio. Nas primeiras declarações prometeu uma equipa de ataque que não perca a competitividade. Portugal tem de ter sempre a vontade de competir em tudo. Para isso tem de ser uma equipa moderna, tem de ter flexibilidade tática. É trabalho meu e da equipa técnica procurar as melhores soluções para aproveitar ao máximo as capacidades dos jogadores de Portugal. Uma das grandes interrogações em relação às opções do técnico que passou os últimos seis anos a treinar a Seleção da Bélgica é que Mexidas fará no plantel e se irá ou não convocar Cristiano Ronaldo. O primeiro desafio é a qualificação para o Euro 2024, a estreia é frente ao Liechtenstein em março. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL